Candidato Camilo Santana, o senhor tem reunido aí mais de 170 prefeitos no seu palanque, né? Pelo menos são as informações de bastidores. Aqui o senhor atribui essa mobilização de quase a totalidade dos prefeitos do Ceará. Afinal, são 184 municípios e pelos números de bastidores, aí o senhor pode nos confirmar ou não essa informação, são mais de 170 prefeitos que o apoiam nessa disputa ao Senado. É, olha, Luziano, a gente mantém uma grande relação no período que eu fui governador com todos os prefeitos do Estado do Ceará, independente de partido, independente de posição ideológica, o meu governo sempre foi olhar para as pessoas. Vou dar um exemplo, nós criamos vários programas importantes, como o programa das Areninhas, como o programa do Vale Gás, como o programa do Cartão Mais Infância, das Brinquedopraça, da Carteira Popular, do Sinalize que é asfalto para as cidades, e todos os municípios receberam ou recebem, independente do prefeito do partido, né? Com critérios estabelecidos, com meta, com foco. Então, essa relação, eu fui a todos os municípios, como governador, eu fui a todos os municípios do Estado do Ceará, eu recebi todos os prefeitos do meu gabinete, ouviram as suas prioridades, as suas demandas. Então, nós construímos uma relação, uma relação de parceria, uma relação de diálogo, e isso, sou muito grato a essa grande maioria dos prefeitos, mesmo prefeitos que não apoiam o Elman, que eu gostaria que estivessem apoiando o meu candidato também a governador, mas apoiam a nossa candidatura como senador da República, eu fico muito grato e agradeço muito a todos os prefeitos e prefeitas cearenses. Uma das vozes entre os prefeitos que o apoiam é do prefeito de Sobral, Ivo Gomes, que ao lado do irmão, o senador Cid Gomes, também o apoiam. Como é que o senhor recebeu esse apoio dos dois PDTistas? Concide que o senhor tenha uma relação já mais histórica aí. Qual é a importância desse apoio dentro do PDT à sua candidatura ao Senado? Para mim, tem um simbolismo muito forte, primeiro pela relação que eu tenho com o senador Cid, ex-governador, uma relação de amizade, de respeito, de parcerias importantes, e o Cid não está apoiando nenhum candidato a governador do partido dele, que é o Roberto Claudio, nem está apoiando um candidato ao Senado da coligação dele, ao contrário, me apoiando, e eu fico muito feliz, muito grato ao ex-governador, com muito respeito e carinho, tanto isso me estimula mais ainda em continuar a nossa luta, o nosso trabalho, e também muito grato ao apoio do prefeito Ivo. O prefeito Ivo também, que é do PDT, me apoia para o Senado Federal, nós estamos até programando uma atividade nos próximos dias lá em Sobral, então agradeço com muito carinho, para mim é uma grande honra ter essas duas grandes lideranças do Ceará me apoiando para o Senado Federal, Luiziano. Mas nesse caso de Sobral, também poderá vir apoio aí para o candidato Elmano Freitas, candidato Camilo Santana? Olha, Luiziano, eu torço muito, eu torço muito para que o Ivo apoiasse o Elmano como governador, para governador do Estado do Ceará, mas repito, eu respeito sempre a posição, respeito a posição do Cid, respeito a posição do Ivo, mas sempre estou na torcida, mas o que acreditar é que o Elmano, nesse momento, é o melhor para o Ceará, é o que vai poder continuar o meu trabalho, o trabalho da governadora Isoda, eu conheço o Elmano desde há muito tempo, ele esteve ao meu lado esses sete anos e três meses que eu fui governador, ele esteve ao meu lado, foi o líder do meu partido na Assembleia, é um homem de diálogo, é um homem de uma simplicidade, filho de um agricultor, filho de uma professora de escola pública do Estado, conhece todas as políticas do meu governo, esteve ao meu lado, portanto eu não tenho dúvida, é a pessoa da minha confiança, que eu confio, que eu acredito, que é o mais preparado para continuar o trabalho aqui perante o governo do Estado do Ceará. E mais uma coisa, Luziano, é como eu falei no início, eu não tive a sorte de ter tido um presidente parceiro para me ajudar enquanto governador, imagina os cearenses, peço que faça essa reflexão, uma oportunidade histórica que a gente tem, de ter o Lula presidente, de ter o Mano governador, e ter o Camilo senador, o Elmano vai poder fazer ainda muito mais para o Ceará, e eu vou estar junto dele, trabalhando, trazendo recursos, investimentos, para que a gente possa melhorar a vida do povo cearense, Luziano.